Chega a um milhão número de assinaturas à Carta em Defesa da Democracia e do Processo Eleitoral encabeçada pela Faculdade de Direito da USP. Esse manifesto assinado por juristas, empresários, banqueiros, artistas e políticos foi aberto ao público no dia 26 de julho e lido ontem em São Paulo. A data coincide com a leitura de outra Carta em Defesa da Democracia no mesmo local em 1977 contra a ditadura militar. Entre os presidenciáveis, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Filipe Dávila e Soraya Tronic apoiaram o manifesto. Jair Bolsonaro não assinou. A cerimônia foi aberta pelo reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Jr. Estamos aqui para defender a legislação eleitoral, a justiça eleitoral e o sistema eleitoral com as urnas eletrônicas. Que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e seja soberana. Queremos eleições livres e tranquilas. Queremos um processo eleitoral sem fake news, pós-verdades ou intimidações. A Universidade Brasileira é o oposto do autoritarismo. Diante de milhares de pessoas, o texto começou a ser lido pela professora da Faculdade de Direito da USP, da Faculdade Zumbi dos Palmares, Eunice de Jesus Prudente. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. O ex-ministro do Superior Tribunal Militar, Flávio Flores da Cunha, Bierrembá, um dos signatários da Carta de 77, também esteve na tribuna. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Além do manifesto encabeçado pela Faculdade de Direito, uma outra carta. Essa assinada por mais de 100 entidades empresariais e sindicais foi lida no Largo São Francisco. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou que o caminho do desenvolvimento passa pelo respeito à democracia. Nós vivemos hoje num mundo onde ameaças autoritárias, populistas, às vezes nos assustam. Já vivemos isso no passado e não é novidade. Mas eu falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país, que nós não temos um caminho que não o da liberdade, da democracia, da justiça e é por isso que nós estamos aqui. O ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, ressaltou a união de empresários e trabalhadores no ato. É um momento grandioso em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Além da leitura das cartas, atos em defesa da democracia e do processo eleitoral foram realizados em pelo menos 22 capitais brasileiras. Em Brasília, o atual e o futuro presidentes do TSS manifestaram, como conta Adriana Oliveira. Os atos a favor da democracia repercutiram entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes, que toma posse como presidente do TSE na próxima semana, escreveu nas redes sociais que a Faculdade de Direito da USP foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das instituições, reforçando o orgulho na solidez e fortaleza da democracia e em nosso sistema eleitoral, alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil. No mesmo dia em que várias cidades do país registraram atos a favor da democracia, o atual presidente do Tribunal, o ministro Edson Fachin, afirmou que ferramentas tecnológicas e jurídicas estão aptas para solucionar dúvidas que possam surgir sobre as eleições de outubro. Para ele, não existem razões lógicas, éticas ou legais para se defender usando malabarismos argumentativos, a falência do Estado constitucional e defendeu a luta contra a desinformação e atos que flertam com o retrocesso. No Distrito Federal, uma manifestação foi realizada na Universidade de Brasília, em que quatro cartas defendendo a democracia e o sistema eleitoral foram lidas. Mesmo não tendo sido citado, Jair Bolsonaro, que não assinou o manifesto, disse que a carta que defende é a Constituição. Bom, é uma boa defesa da Constituição, a nossa Constituição que prevê eleições periódicas de quatro em quatro anos. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição e o nosso presidente recentemente ameaçou com a não realização das eleições caso não houvesse segurança e transparência no pleito e coisa e tal. Ocorre que o nosso pleito acontece cercado de segurança e transparência. Sempre foi assim. Desde 1996 não houve uma única acusação que se comprovou real a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas e do próprio sistema eleitoral. Na verdade, esse é um não assunto. A gente passou mais de 20 anos sabendo que no domingo de eleição a gente acorda, vota, depois se posiciona lá às cinco da tarde para acompanhar a boca diurna, a apuração que sempre transcorre muito rapidamente, ali pelas sete, oito horas da noite, a gente já sabe quem é o vencedor. E nunca nos ocorreu questionar a lisura do processo porque o processo é limpo, é auditável. Não existe sala escura com meia dúzia de autoridades que contam sozinha os votos. Pelo contrário, o processo é todo aberto com a fixação do boletim de urna, com a quantidade de votos em cada sessão eleitoral na porta de cada sala. É acompanhado por perto de representantes de todos os partidos que se interessarem. É um processo transparente. No final das contas, é a defesa da Constituição que está em jogo aqui. É a defesa de uma eleição limpa, de uma eleição transparente e de uma eleição em que derrotados aceitem elegantemente a derrota, parabenizem, se assim entenderem, o vencedor e partam para a oposição. Pronto. É só isso que está em jogo. A defesa do nosso sistema eleitoral e da nossa democracia conquistada a duras penas, algo que a gente nem deveria estar discutindo agora. E o presidente, por mais que não queira assinar a carta, por mais que defenda que o Brasil tem a sua democracia e esta não está em risco, em vez de minimizar um movimento que, no final das contas, está defendendo aquilo que ele diz defender também, poderia acolhê-lo e dizer olha, eu não vou assinar porque me parece um movimento redundante, o Brasil tem uma democracia consolidada, mas eu, como democrata, entendo os anseios da oposição, de grupos empresariais, de sindicatos patronais e de trabalhadores, entendo os seus anseios, abraço os seus anseios e aceito, como um bom democrata, o movimento. Mas não, ele ridiculariza o tempo todo a carta a brasileiras e brasileiros, chamando-a de cartinha e se colocando ali, talvez ele não perceba, como alguém que se opõe ao movimento que fundamentalmente defende a democracia. Não havia ontem bandeiras de partidos, não há nenhum político, candidato a alguma coisa, teve a sua voz ouvida nos microfones do Largo São Francisco, aliás, esse foi um cuidado que foi tomado pelos organizadores, o de não transformar aquilo num movimento sectário e partidário, num movimento brasileiro, democrático, que poderia muito bem ser abraçado pelo nosso presidente, caso a lógica de Bolsonaro não fosse sempre a do confronto, desde a época dos quartéis. Bolsonaro queria um soldo maior, queria salários maiores e a maneira dele de negociar foi armando um atentado dentro de um quartel. Infelizmente nunca foi levado a cabo. Como deputado, a sua atuação era na base do xingamento, chamar colega de vagabunda, de ameaçar meter a mão na cara de repórteres, inclusive mulheres, e tem sido essa a atuação também de Bolsonaro. Bolsonaro precisa de, como presidente, precisa do confronto para sobreviver. O arranjo, a boa política não fazem parte do dicionário do presidente, é uma pena. E ele poderia resolver essa questão simplesmente dizendo, aceitarei o resultado da eleição, seja ele qual for, a não ser que haja uma prova robusta de fraude, não havendo, a partir do dia 2 de outubro ou do começo de novembro, troca-se a faixa, parto para a oposição e jogo que segue. Enquanto ele não diz isso, essas palavras tão simples, essa construção tão simples de palavras, a gente tem todo o direito de achar que a nossa democracia está sim arriscada, pelas palavras do presidente, pelas palavras do seu entorno e de membros, inclusive, das Forças Armadas. Enquanto a gente não tiver essa garantia da boca do presidente e de seus apoiadores, as cartas, infelizmente, serão ainda necessárias. Bom, ainda repercutindo essa carta, sem compromissos oficiais, Lula também foi às redes sociais, afirmou que defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, um bom emprego, saúde e educação. Segundo ele, esses são fatores fundamentais para recuperar o Brasil. Ciro Gomes, do PDT, afirmou que o evento na Faculdade de Direito da USP é um momento de união de diferentes setores contra os recorrentes ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático. Exatamente essa frase, entre aspas, Simone Tebet, do MDB, escreveu, abre aspas, a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia, fecha aspas, a qual defende e pediu tolerância, paz e respeito. Esse aqui é o posicionamento de candidatos à presidência da República. Lembrando, vou aproveitar aqui o gancho para lembrar que temos primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, marcado para o dia 28. É um domingo, às 9 horas da noite. Será realizado por uma rede de emissoras, é um pool, Grupo Bandeirantes de Comunicação, a TV Cultura, o Jornal Folha de São Paulo, o Google e o portal UOL. Encontro que contará no Grupo Bandeirantes com a força e a credibilidade da Band, nossa TV aberta, aqui da Band News FM, da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, além das nossas mídias digitais. Olha, agora nos outros assuntos desse dia, diesel mais barato, já tinha ouvinte hoje de manhã dizendo que percebeu, é a partir de hoje, o Cristiano Pinho traz as informações. O litro do diesel fica 22 centavos mais barato hoje nas vendas da Petrobras para distribuidoras. É a segunda queda do mês, anunciada pela estatal, que já havia reduzido em 20 centavos o preço do combustível no último dia 5. De acordo com o levantamento da ANP, até o fim de julho, o valor médio do litro nas bombas era de R$ 7,42. Segundo a Petrobras, o recuo anunciado acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. Depois do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal quer elevar os salários de promotores e procuradores em 18%. Na semana passada, o Conselho Nacional do MPF já havia aprovado um reajuste de 13,5%, mas com a correção sugerida pelo STF, o CNMP vai defender o mesmo porcentual previsto para o judiciário. O custo da medida ainda não foi estimado. E aquilo que a gente falava ontem e nesses últimos dias, né? Vem aí o efeito cascata. Abre-se a porteira. Abre-se a porteira e aí outros servidores começam, justamente, alguns servidores, algumas categorias com absoluta legitimidade vão começar a querer os seus reajustes também. A gente não tem falado tanto e acompanhado a situação daqueles servidores, o professor, o agente da segurança pública, né? Gente que está há seis anos sem nenhum reajuste e tal, mas por enquanto, por enquanto o que a gente fala é sobre a elevação dos salários do topo do funcionalismo, né? Então, depois do Supremo, ministros do Supremo, ontem a gente falou, a unanimidade, os 11 votaram a favor do aumento nos próprios salários, né? Agora é a vez de promotores e procuradores também, sendo que já havia essa decisão aqui do Conselho Nacional do Ministério Público Federal em aprovar esse reajuste de 13,5%. Agora, o Congresso Nacional ainda pode derrubar, né? Ainda tem uma decisão aí a ser tomada pelo Congresso. Vamos ver qual vai ser a posição do Congresso Nacional em relação a isso. Mas o nosso Foreno já adiantou ontem que é quase impossível, a chance é quase zero de que isso ocorra, até porque congressistas também são servidores públicos e também estão de olho. Primeiro, não querem criar esse atrito com o Judiciário e, segundo, também estão de olho num possível aumento para eles próprios, né? Eis a equação diante de nós. Essa é a maior bancada que a gente tem, né? É o maior lobby que a gente tem. É essa bancada dos grandes servidores públicos. Bom, agora mais sobre as investigações da mulher que deu um golpe milionário na própria mãe. Fala, Priscila Xavier. O presidente do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires afirma que não vai devolver as duas obras de arte que foram roubadas de uma idosa de 82 anos na Zona Sul do Rio. Eduardo Constantini diz que adquiriu os quadros para seu acervo pessoal de forma legal por intermédio do galerista Ricardo Camargo e que a questão já está acertada com Geneviere Boguiti, vítima do golpe de 720 milhões de reais articulado pela própria filha. Sabine Boguiti, duas mulheres que se passavam por videntes e o filho de uma delas foram presos na quarta-feira, acusados de envolvimento no esquema. Ainda no Rio de Janeiro, o Conselho de Ética da Câmara Municipal aprova a cassação do vereador Gabriel Monteiro. O caso segue agora para o plenário. Mariana Buquerque. A defesa do vereador Gabriel Monteiro, do PL, pretende apresentar até isto a segunda-feira um recurso contra a aprovação pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio do prosseguimento do processo de cassação do mandato dele. A decisão foi tomada pelo colegiado nesta quinta-feira. Caso os advogados cumpram o prazo para a apresentação do documento, a Comissão de Justiça e Redação da Casa tem dez dias para analisar se julga ou não procede à argumentação. No entanto, se o recurso não for apresentado, a decisão do Conselho de Ética será levada na terça-feira para o plenário na Câmara de Vereadores do Rio. A votação desta quinta foi unânime pelo prosseguimento do rito. O Hospital de Belo Horizonte diz que laudos da Polícia Civil descartam o abuso de uma paciente dentro da unidade de saúde. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento, mas esses laudos periciais já descartaram essa possibilidade. A Tayane Ribeiro tem os detalhes para a gente. A Polícia Civil afirma que as investigações sobre uma denúncia de abuso no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, seguem em andamento. A informação é da delegada Renata Ribeiro, chefe da divisão especializada em atendimento à mulher. As investigações não foram concluídas. Trata-se de investigação complexa, que requer a realização de várias diligências, até que seja possível que a delegada responsável pelo caso forme o seu convencimento. Ontem, o presidente da rede Mater Dei, Henrique Salvador, anunciou que o laudo pericial feito em uma paciente de 38 anos descartou qualquer tipo de abuso sexual. Segundo ele, o parecer demonstrou que não havia resíduo de esperma ou qualquer outro vestígio de violência. Não houve qualquer tipo de abuso a quem quer que seja nas dependências do Hospital Mater Dei. O laudo da Polícia Técnica foi muito claro ao demonstrar que não havia resíduo de esperma ou não havia nenhum vestígio de violência sexual a denunciante. A Band News FM entrou em contato novamente com a assessoria de comunicação do Mater Dei, mas ainda não teve retorno. A denúncia foi feita na última terça, após o marido da paciente relatar ter visto esperma na urina da mulher, após o procedimento cirúrgico. Central de ouvintes, Ricardo Boixá. Bom, ontem a gente trouxe aqui a reclamação do nosso ouvinte Salomão, 72 anos, que está trabalhando como recenseador do IBGE. Ele pega dois ônibus para ir até a central, os equipamentos, a prancheta, enfim, tudo que o recenseador precisa para trabalhar, depois dois ônibus para voltar, anda bastante, né? E não estava recebendo, estava levando um calote do IBGE, não estava recebendo a verba para alimentação, para transporte, o dinheiro que lhe é devido, ele até passou mal. Um homem de 72 anos em um desses dias. Foi a gente levar a reclamação ao ar e começou a pipocar reclamações de vários outros recenseadores que estão na mesma situação. E olha, após esse contato da Band News FM, eles começaram a receber a grana. E aí, Leine Freire, esposa para a gente. Pois é, o IBGE atrasa o pagamento de 44 mil recenseadores em todo o país. Esse número de colaboradores com dificuldades para receber equivale a quase um terço dos profissionais treinados. De acordo com o Instituto, 158 mil profissionais foram treinados e, por causa do grande volume de dados de recenseadores, é que houve esse problema na logística. Foi essa justificativa, viu, Megali? Os treinamentos ocorreram entre os dias 18 e 22 de julho e, neste período, um outro ouvinte, o Armando Vicente de Lima, contou para a gente que tirou dinheiro do próprio bolso para fazer o curso. Muita gente que já não tinha dinheiro nem para se deslocar, para a alimentação, né? Às vezes arrumou emprestado, sei lá, né? E depois que acabou o curso, nós ficamos esperando. E o pessoal que foi aprovado, tudo, nós começamos a trabalhar. Isso não recebeu nada ainda. Após os nossos questionamentos, aí o pagamento foi realizado, né? Em nota enviada para a nossa central de ouvintes, o IBGE afirma que os pagamentos de 44 mil recenseadores foram finalizados, zerando já as pendências do mês. Mas, ainda hoje, nesta manhã, quando a gente levou a reportagem ao ar por volta das 5 horas da manhã, aqui no noticiário em São Paulo, a gente recebeu mais reclamações. Então, ainda tem gente, sim, com dificuldades. Então, apesar do IBGE ter dito que zerou o problema, que tudo já foi solucionado, ainda há reclamações, sim, das pessoas em receber este pagamento. Ainda de acordo com o IBGE, as primeiras folhas de agosto também já foram enviadas ao banco. Segundo o órgão, além do grande número de colaboradores, um outro problema que, segundo o órgão, ocorreu é em relação aos dados cadastrais. Não estariam batendo algumas informações repassadas pelos próprios contratados, mas, segundo o IBGE, tudo já foi solucionado também. Então, a gente vai continuar de olho neste assunto, já que o Censo 2022 começou na semana passada, né? Dia 1º, o objetivo deste levantamento é traçar o perfil e a densidade populacional do Brasil. Então, a gente está acostumado já a andar aí em casa e observar já o pessoalzinho com o jaleco sendo abordado, né? A gente já está observando isso pelas principais cidades brasileiras, né, Megali? Boa. Valeu, Elane. Valeu, Elane. Valeu, gente. Enquanto você trazer a informação, tem mais gente escrevendo, viu? Mais gente aqui do IBGE e tal, falando sobre exatamente a mesma situação, vivenciando a mesma situação. Então, obrigada aqui às participações dos nossos ouvintes. Nos destaques internacionais, o procurador-geral dos Estados Unidos afirma que foi ele quem aprovou as buscas do FBI na casa de Donald Trump. Fala aí, Arthur Queiroz. Merrick Garland não chegou a revelar o que o FBI procurou e apreendeu na mansão de Donald Trump nesta semana, mas afirmou que foi ele mesmo quem aprovou a operação. Além de procurador-geral dos Estados Unidos, ele também é secretário de Justiça. Em pronunciamento nesta quinta-feira, o jurista defendeu a Polícia Federal Americana nas insinuações do ex-presidente de que os agentes poderiam ter ido à residência na Flórida para plantar evidências de algum crime. Merrick Garland disse que não ficará em silêncio enquanto a integridade do FBI for atacada e que os homens e mulheres da corporação e do Departamento de Justiça são dedicados funcionários públicos patrióticos. Dedicated patriotic public servants. Entre outras acusações sem provas, Donald Trump segue reafirmando que venceu as eleições de 2020 que deram vitória a Joe Biden. O Atlético Paranaense vence e vai encarar o Palmeiras nas semifinais da Libertadores. Fala Angela Luiz Fayer. O Atlético venceu Estudiantes em La Plata por 1 a 0 no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores ontem à noite, com um gol marcado pelo atacante Vitor Roque aos 50 minutos do segundo tempo. A vitória simples leva o furacão para as semifinais da competição. O rubro negro agora tem pela frente o Palmeiras, atual bicampeão do torneio. Nas semifinais, o Atlético faz o jogo de ida em casa na última semana de agosto. A volta será em São Paulo. A outra vaga na decisão será disputada entre Flamengo e Vélez Sárcio, da Argentina. O jogo de ida será na casa dos hermanos e a decisão no Rio de Janeiro. Pela Sul-Americana, o Inter foi mal, mas foi mal mesmo. Se despediu do torneio, Gilberto Echauri. Diante de 43 mil torcedores, o Internacional foi eliminado ontem para o Melgar do Peru, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o 0 a 0 do jogo de ida, qualquer vitória simples colocaria o Colorado na semifinal. Mas o time de Mano Menezes, apesar de pressionar no primeiro tempo, não conseguiu balançar as redes. Nas penalidades, os três primeiros batedores colorados, Edenilson, Tyson e Carlos de Pena, desperdiçaram as cobranças. O Melgar vai enfrentar o Independiente Del Valle nas semifinais. Quem passar encara na final o vencedor de São Paulo e Atlético Goianiense. Então, olha, ontem, foi ontem que você falava aqui, Megali? Antes de ontem. Foi antes de ontem, né? Sobre a mudança que houve, a FIFA confirmando a abertura da Copa do Mundo antecipada. Muito bem. E aí, a gente celebrou e tal. Podia antecipar em dois meses. Já pensou? Era bom, né? Não. Ia ser legal, né? Opa! Divertido. Quanto mais, melhor. Imagina, a gente tem pouca ressaca de futebol no fim do ano, não? Ontem, eu fui até a banca do meu bairro cobrar o álbum da... O álbum? É, cadê o álbum? Ela falou dia 21. Gente, mas é caro, né? Você viu? É, mas... Caro o álbum, hein? É aquela coisa, né? É, né? É gênero de primeira necessidade. Imagina. Superfluo. A gente corta no tomate, troca a carne pelo frango, mas fica sem álbum, não. Sem álbum, não. Pois é, gente. Mas aí, muitos torcedores ficaram bravos com essa mudança, principalmente aqueles torcedores... Principalmente não. Não, os torcedores que compraram os pacotes de viagem, né? Compraram ingressos e tal. O pessoal tá bravo pra caramba. Quanto tempo de planejamento? Há quanto tempo essas pessoas compraram esses pacotes super caros? Você lembra que eu te falei que orcei uma viagem, quer dizer, comecei a orçar. Na hora que eu vi o preço da passagem, eu já desisti. O preço da passagem dá pra comprar quatro televisões novas. Portanto, a gente vai investir numa televisão maior. Imagina só. O cara, eventualmente, pode perder o jogo da seleção dele. Houve remanejamento. Isso. Houve mudanças. E se a data fosse apertadinha e o cara fosse chegar no dia do jogo? Exatamente. Ou ir embora no dia do jogo? Bom, seja como for, será antecipada. Já tá definido. Já foi meio em cima da hora, né? Isso também é outra coisa que esse pessoal tem falado. E é verdade mesmo. Yuri Queiroga vai trazer as informações pra gente. A FIFA oficializa a antecipação da abertura da Copa do Mundo no Catar para o dia 20 de novembro, um domingo. O duelo entre a seleção anfitriã e o Equador será a 1 da tarde de Brasília, 7 da noite, horário de Doha. E a partida será no estádio de Albayt. Com isso, está mantida a tradição de abrir a Copa com o jogo do país sédio, que acontece desde 2006 na Alemanha. Senegal e Holanda, que fariam a partida inaugural do torneio, se enfrentarão a região normalmente, no dia 21 de novembro. Mas o horário foi alterado pela FIFA e passou das 7 da manhã para a 1 da tarde, sempre no horário de Brasília. Agora, pra gente é melhor, domingão, né? Com a abertura de Copa do Mundo, bem melhor do que uma segunda-feira, né, minha gente? Segunda-feira, 7 da manhã. Então, imagina. Pois é, né? Não, domingão. Bem melhor. E claro, cobertura completíssima aqui da Band News FM, dos jogos, transmissões, todos os detalhes da Copa do Mundo do Catar. Tá chegando, hein? Tá chegando. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento, Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 02 17. E se crede, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede, gente que coopera, cresce. Fala, Milton. Bom dia. Muito bom dia, Megali. Meus amigos da Band News FM. Todo mundo é rubro negro, hein? O rubro negro mais importante do Brasil é o Clube Atlético Paranaense, porque ele ganha. E não ganha no apito, não. Entendeu? Foi ontem heróico o time. Vitor Roque. Nunca tinha ouvido falar desse jogador, quer dizer, é uma falha minha. Ele fez o gol no apagar das luzes, diria Fiore Gilhote. O Atlético Paranaense é semifinalista da Libertadores América, coisa que o Galo não conseguiu. Mesmo tendo a vitória garantida, entre aspas, lá em Belo Horizonte por 2-3 ou 4-0, empatou 2-2. Enquanto que na quarta-feira, o que aconteceu? Ah, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O time do Palmeiras acabou avançando na cobrança de penalidades máximas. E no mais, com nossos parabéns ao Atlético Paranaense, vamos falar do Internacional, também lá no Sul, sendo que o Internacional não mereceu as mesmas glórias. Porque o Internacional perdeu pro Melgar, pro time da segunda divisão internacional. Nos pênaltis a decisão do Beira Rio e o Internacional tá fora da Copa Sul-Americana, hein? É, Internacional, quem diria? E o goleiro do Melgar pegou só três pênaltis na decisão por penais. É brincadeira? É verdade isso. E a eliminação do Inter ontem teve xingamentos para o Edenilson. Vamos lá. Agora uma outra notícia ofiçareira, maravilhosa, espetacular, envolve o tênis brasileiro. A Bia Haddad brilhou sob pressão e derrubou a número um do mundo no WTA de Toronto, lá no Canadá. Grande abraço, grande final de semana.